Você vai ver isso também, a bronca do nosso telespectador e o pessoal tem reclamado. O CEMEI tá reclamando, os pais estão reclamando que o CEMEI tá cair sem as portas. Tá funcionando de forma precária. Vamos ver a matéria? Tá no ponto aí já? Deliane com imagens de Agnaldo. Mães de alunos da creche Paraíso Infantil do setor Bela Vista reclamam que as obras da escola foram suspensas em janeiro deste ano. E que as salas de aula estão sem portas. Segundo as mães, os ventiladores seriam substituídos pelos ar-condicionados. Mas como as portas não foram instaladas, os ar-condicionados não estão sendo ligados. Sim, foi essa informação que as professoras da sala da minha filha me deram. E falaram que a gente tem que cobrar, porque eles não podem fazer isso, né? Eles têm que esperar. E aí a gente pede a atenção do prefeito, de quem mexe com essas coisas. Porque as nossas crianças estão sofrendo. Ultimamente está muito quente e no começo do ano ninguém reclamou porque estava chovendo todo dia. Estava frio. E aí a gente tem que usar os ar-condicionados que estão nas salas, estão em ótimo estado. Só que não podem usar, porque não tem porta. Já tem um lugar certinho lá de pôr a porta, o portal tudo bonitinho e tal. Só que não tem a folha. E aí isso dificulta. Tem ventiladores nas salas, inclusive na sala da minha filha tem dois. Só que não funciona, não presta. Tem o que quando liga lá parece que vai a cair. Aí assim, a gente pede bastante a atenção dos governantes aí do nosso município. Que possa estar vindo fazer alguma coisa e que não seja assim para a Júnior, que seja para ontem. Você falou que entrou em contato com funcionários aqui da escola e eles confirmaram realmente que tem os ar-condicionados, mas não está funcionando. Isso mesmo. Não, tem o ar-condicionado, está funcionando. Só que não estão usando porque não tem como ligar ele sem as portas, porque não vai ter o condicionamento do ar, né? Enquanto estávamos em frente à creche, a nossa equipe de reportagem registrou algumas salas com janelas abertas. São 320 crianças que estudam na unidade escolar. As mães reclamam que seus filhos estão sofrendo com o calor. É muito sofrimento, né? O calor demais, entendeu? Precisa mais de atenção, o prefeito. Assim, colaborar, né? Quem estiver responsável por essas obras, dá a finalizar a obra. Porque, com certeza, o recurso veio para acabamento, só que não deu por acabado. Segundo informações da diretora da escola, que não quis gravar entrevista e não permitiu que a nossa equipe de reportagem filmasse a escola, ela nos informou que as obras estão em andamento e que os ar-condicionados estão funcionando. Ela nos informou ainda que as portas não foram instaladas porque estão sendo feitas, mas, por enquanto, estão sendo substituídas por cortinas até que elas fiquem prontas. Tem os banheiros que não está a reforma acabada, os banheiros estão interditados. Disseram que iam fazer um parquinho, não fizeram, não fizeram um parquinho. A porta, não tem porta na sala de aula, tudo mal inacabada. Então, quantas salas que estão sem portas aqui na escola? São seis, são seis portas, que eu ando todo dia aí, são seis portas que não tem porta na sala de aula. Os banheiros, você anda nos banheiros, os banheiros, tudo interditado. Na sala com o meu menino, só tem um banheiro funcionando. Porta não tem, as professoras não têm como reclamar, porque não está tendo porta. Indignados com a situação em que se encontra as crianças da creche, as mães pedem às autoridades que tomem uma providência. Eu gostaria de dizer, prefeito, o seguinte, que em primeiro lugar eu estou cobrando com o direito de moradora e que eu sei que eu tenho o direito de cobrar, porque eu pago os meus impostos e tal. E também porque eu votei no em você, senhor prefeito. Fiquei muito feliz com todas as promessas que o senhor fez. E depois, com o passar do tempo, como muitos, estamos todos tristes como o senhor vem procedendo. Mas, isso não é o caso agora. O que é o caso agora é que a gente precisa muito que o senhor dê atenção para as nossas crianças. Eles são e precisam muito de atenção. Eles são indefesas, eles não sabem falar e por isso nós estamos aqui falando por eles. Que o senhor possa se mexer aí, se virar e fazer alguma coisa para a gente. Olha, essa bronca aí é lá da região sul. Esse CMEI atende. Santa Fé, setor Santa Fé, Bela Vista, ali aquela região sul todinha ali, tá certo? E o problema muito sério, que eu acho que é, que acontece, é por que que essas obras demoraram tanto. Principalmente a questão de banheiro. Banheiro é tão simples a instalação. Você já comprou o vaso, já comprou ali as torneiras, os metais. Não tem muita dificuldade na hora de instalar. Não tem muita coisa, a gente fica querendo saber por que que demoram essas coisas desse tanto. Não tem a empresa? A empresa não terminou o serviço? O que foi que aconteceu? Fica aí aberto também para dar uma resposta, para a gente falar para a comunidade ali da região sul, que está esperando terminar essa creche. Pelo menos o ar-condicionado está funcionando, nem que seja de forma precária, né? Está funcionando. Vamos lá!